Música Vou falar de três coisas importantes na vida da gente Que é emoção, sonho, realização e gratidão E quando a gente fala em emoção, eu digo a vocês que eu estou mesmo hoje emocionada Emocionada de ver vocês tão contentes como eu estou vendo hoje Música Eu acordo da noite só olhando para casa assim, sem saber se é realmente minha né Porque é um sonho realizado Eu pedi tanto a Deus e nos meus sonhos eu pedi assim, que eu queria ter outro filho Mas só queria quando tivesse a minha casa Primeiro veio a notícia do filho, chorei Chorei, meu Deus, por que agora? Nenhuma casa eu tenho, nem para minhas filhas E agora outro filho vai ser difícil Aí quando foi na mesma semana, no sábado Aí vieram me chamar para reunião com o prefeito E ele me deu a chave da minha casa E só agradecer a Deus e a ele Como é que vai ser a vida de vocês agora? Diga Bem Foi aumentando as coisas, ficando muito caro as coisas Eu não tive condições de pagar mais O orçamento ficando apertado Foi, não tinha ajuda de ninguém, só de Deus Primeiramente a pensão do meu filho Aí foi quando eu parei de pagar Aí por um instante ia ser despejada? Despejada foi, ali foi um momento de muita tensão Ali foi uma hora de angústia Ali foi para mim Quando eu recebi aquele papel de despejo Aquela ordem de despejo Ali eu não dormia, ali eu não tinha paz Quantas pessoas aqui estão no aluguel social Que estão no aluguel social há mais de 10 anos E tiveram agora a possibilidade de ganhar suas casas Então, o Minha Casa Sonho Garantido Começa aqui hoje Mas não para Ele vai acontecer durante os 4 anos de meu mandato Com fé em Deus Porque a gente vai ter recurso destinado para isso O que esse momento representa para a senhora? Um momento de muita alegria De paz, que eu não tinha antes, né? Mas agora eu estou feliz Por Deus ter acampado os anjos Enviado o prefeito, o Joãozinho Para nos dar a nossa casa Assinar a nossa casa Nos dar um grande livramento, né? Ele não tinha nada a ver com a nossa causa E ele tomou E eu agradeço a essas horas que são Deus é forte e ele é poderoso E ele só faz coisa grande no meio do teu povo Abençoa o meu pai do prefeito Abençoa o meu irmão E eu vendo Esse sofrimento Eu voltei ao passado Eu voltei ao meu sofrimento de criança Com coisas na cabeça Com meu pai e minha mãe Sem saber para onde ir Só sabe Quem experimenta Por isso que eu choro também Sendo só lidar a dor de vocês Porque eu passei por isso E eu peço que ninguém passe na vida por isso Ninguém Só quem passa É quem sabe O que vale uma casa O que vale uma família Que não façam dessas casas Apenas paredes de concreto Que possa habitar muita fé Muito amor Muito amor Muita humildade E acima de tudo Muito respeito ao próximo Assinando o documento Do seu Manuel O seu Manuel O seu Manuel está aqui O seu Manuel Acho que foi o maior contemplado Desse negócio todo Quem ganhou a casa Ganhou um casamento Parabéns Seu Manuel Mais uma vez Deus abençoe o senhor A partir de hoje Agora é só alegria Alegria Por nós dois É só alegria mesmo Porque existe muita paz aqui Alegria 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 Vamos lá.